Aqui nos nossos estúdios, o advogado e doutor em Direito Constitucional, Tiago Carcará, que é diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, vinculada ao AB Piauí, para falar do lançamento do programa de residência jurídica. Bom dia, doutor Tiago, obrigado pela sua participação aqui em Notícias da Boa. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui sempre presente, principalmente para falar da residência jurídica, um programa inovador, o único que ano passado recebeu um prêmio perante a Advocacia Nordestina, lá em Maceió, e para a gente é um privilégio estar conduzindo durante esse treino a Escola Superior de Advocacia e trazendo agora esse programa de residência jurídica para a jovem de advocacia em especial. É isso, doutor, eu queria que você começasse esclarecendo, para quem está acompanhando aqui o nosso programa, para o estudante de Direito, para aquele jovem advogado, recém-formado, já que realmente recebeu a sua OAB, como é que funciona esse programa, qual o objetivo principal dele? Bom, é até vou ser interessante falar do estudante, porque justamente o foco é no conhecimento, principalmente prático, a gente sabe que o bacharelado em Direito, o curso, ele foca em todas as áreas, em todo o leque de opções que os profissionais formados em bacharelado têm, lei de magistratura, delegado de polícia, promotor e em especial advocacia, mas a advocacia existe em diversas áreas, diversos ramos e necessita de competências e habilidades específicas. E para isso, a gente faz necessário um leque de opções também, que a Escola Superior de Advocacia disponibiliza. E aí é então que nós entramos com a primeira parte desse programa, que é justamente o curso de iniciação e prática, que é totalmente gratuito, são mais de quatro semanas de eixos de competências e habilidades voltadas para a parte cível, criminal, trabalhista, a parte de PJE, que é o processo judicial eletrônico, que hoje é essencial, INSS digital, para os previdenciaristas, a parte de execução penal, que também é um sistema próprio, a parte de trabalhista também, de cálculos, que é um programa específico, então são conhecimentos que dentro da gradação você não vê. E aí você tem esse eixo, que é ofertado duas vezes por semana, essa gestão já capacitou mais de dois mil colegas advogados, e a gente entra na residência jurídica, que é um formato diferente, onde a gente faz parcerias com grandes escritórios, e esses escritórios vêm para dentro da ESA fazer mentorias, são três semanas de mentorias, e após essas mentorias, eles contratam o jovem advogado para ele passar ali dois a quatro meses dentro do escritório, tendo essa imersão. É similar, vamos assim dizer, à residência médica, que você vai se especializar em uma área. E essa novidade que é o BPAUI, através do presidente Celso Neto, confiando nas nossas ideias, nas nossas propostas, ele possibilitou que a gente realizasse, já teve a sua primeira edição no ano passado, e nessa segunda edição, hoje, especificamente, a gente já está abrindo as inscrições para a jovem advogacia, basta acessar o site da ESA Piauí e se inscrever. São 180 vagas nessa segunda edição. A gente também ainda continua em aberto o chamamento público para os escritórios, então o escritor pode participar, ele quer receber um jovem advogado, deixando claro que o jovem advogado e o jovem advogado que participa, ele recebe uma bolsa de R$ 2.233,00, durante esse período de dois ou quatro meses. Então ele vai estar lá trabalhando, mas também vai estar recebendo. Então, além do conhecimento prático que ele vai ter, ele vai ter a oportunidade de emprego, vai ter aquele salário, e depende dele conquistar aquele espaço. Mas o que nós queremos é propiciar à jovem advogacia, esse conhecimento realmente de como advogar, realmente, e além das opções que você pode exercer, como profissional liberal, assim como jornalista. Você pode ter aquele seu escritório solo, você pode ter um portal, você pode ter um canal no YouTube, vamos assim dizer, e o advogado pode ter uma sociedade unipessoal, ele pode ser advogado associado, ele pode ser advogado empregado, ou pode ser sócio. E esse é o leque de opções, que é o AB Piauí, através do presidente Celso Neto e a ESA, agora com a gente à frente dessa gestão, tenta propiciar a jovem advogacia para fortalecer a principal arma do advogado, que é o conhecimento. E a gente faz isso pensando também na própria sociedade, porque um advogado bem qualificado, ele vai defender os direitos e as garantias da população da melhor forma possível. E é isso que a gente quer, uma sociedade sempre mais justa e igualitária. Doutor Tiago, e com relação, o senhor até meio que já respondeu a minha pergunta, com relação, existe algum requisito para a participação do programa? As vagas já estão abertas lá no site do ESA, no entanto, são 180 vagas. Esse jovem advogado precisa se encaixar em algum perfil específico para atuação em determinado escritório, em determinada área? Bom, é fundamental essa pergunta, porque muita gente nos procura e às vezes fica, poxa, eu queria ter essa oportunidade também. E como o programa foi pensado para oportunizar e para capacitar, nesse primeiro momento, a jovem advocacia, a jovem advocacia tem um conceito definido pelo Conselho Federal, que é aquele que ingressou nos quadros da ordem até 5 anos, independentemente da idade. Você pode ter 50 anos de idade, mas se ingressou agora, você é considerado jovem advogado e tem uma série de benefícios, além de pagar anuidade pela metade do valor, você tem acesso a diversos cursos gratuitos, e um dos exemplos é a residência jurídica que você acessa gratuitamente. Um outro requisito é você não ter qualquer tipo de vínculo empregatício. Isso foi um requisito que a gente colocou em virtude de que nós queremos priorizar justamente aqueles que querem essa oportunidade. Nós sabemos que, depois do bacharelado, muitos já têm essa capacidade, já têm expertise, já estão no mercado de trabalho. Mas aqueles que vão fazer a mentoria, vão fazer o curso de iniciação em prática, eles querem ter um espaço, eles precisam de um espaço, então a gente está priorizando nesse primeiro momento aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo empregatício. E, obviamente, que outro requisito é ter feito o curso de iniciação em prática. Por exemplo, a residência jurídica que nós estamos abrindo agora é para os 1.500 advogados que fizeram o curso de iniciação no ano passado. Então, eles têm que necessariamente fazer aquele curso. É como se fosse um pré-requisito, haja vista que tenha aquela capacitação como um elemento mínimo para você participar dessas mentorias também. Além de estar em dias com todas as obrigações da OAB, não ter nenhuma condenação ética, que eu acredito que no início da carreira você não vá ter também. E aí existe um tempo, o senhor falou em relação ao tempo de duração do programa, em que esse jovem advogado também vai poder receber essa bolsa que vai garantir ali uma remuneração mensal. E aí eu queria que o senhor falasse também com relação a se existe dentro dessa seleção, do processo de seleção, como é que ele funciona então, de uma vez escrito, e aí essa seleção para cada um, de que cada forma vai ser encaminhado para escritório, esse X ou Y, no caso. Eu costumo dizer que iniciou a residência e já começou a avaliação, porque a mentoria é feita pelos escritórios. E a primeira mentoria é conosco, porque eu já, vamos dizer assim, eu digo a real para eles, olha, vocês vão ter a oportunidade aqui de estar conquistando o futuro empregador de vocês. Então, vai vir aqui um grande advogado, um grande escritório, ele vai fazer a mentoria dele, e marcou para duas horas da tarde. Então, cheguem aqui meia hora antes. Não vão chegar aqui três horas, porque ele vai abrir a porta, você abre a porta, ele já vai marcar ali negativamente. Então, vocês têm que ter essa perspicácia. Então, dentro da mentoria, você já começa essa avaliação. Depois, são dois encontros de mentoria, onde são mostrados casos reais, estudo casos, mesmo do próprio escritório. É feito todo um trabalho de termos de confidencialidade, LGPD, durante o processo, já que vai ser discutido dados sensíveis. E após, é feito uma peça com base em um caso. O escritório traz ali um caso real, e o advogado vai ter uma semana, mais ou menos, um prazo para fazer uma peça. A gente deixa livre. Ele pode consultar tudo, né? Ele pode fazer o que bem entender. Consultar até outro colega advogado, se ele quiser, não tem nenhum problema. Mas, durante aquele período, ele, ao entregar a peça, a ESA avalia até oito pontos em critérios objetivos. É feito uma folha resposta, né? Conforme até o padrão OAB, construído junto com o próprio escritório, a gente dá até oito pontos, de forma bem objetiva e transparente. E dois pontos é esse critério subjetivo, que o próprio escritório vai atribuir. Então, por isso que eu digo que, desde a mentoria, já tem essa avaliação. Porque a pessoa olha a peça, essa peça aqui tem uma tese inovadora, foi bem organizada, tem uma linguagem bem direta, né? Vai com poder de convencimento ao magistrado. E a última etapa é uma entrevista direta com o escritório. Então, essa etapa também de entrevista direta. Os seis primeiros colocados dessas peças é que vão fazer essa entrevista com o escritório para poder ingressar no programa. E teve até um depoimento interessante, há 15 dias atrás, saiu nas redes sociais, de uma colega que participou da residência jurídica. Ela disse, olha, eu estava na residência e na segunda semana da residência eu fui contratada. Porque durante a residência também a gente faz um papel de marketing. Porque aquele público de jovem advocacia que está lá, ele vai ter acesso a diversos canais de comunicação em que a gente está mostrando esses advogados estão se qualificando e eles estão ali dispostos a atender ao que você, escritório, precisa. Então, a gente também disponibiliza o acesso a eles para que eles possam conquistar esses espaços. E, graças a Deus, tem dado certo essa missão que o presidente Celso Neto colocou para a gente de oportunizar a jovem advocacia esses espaços do mercado de trabalho e também acesso ao conhecimento mais específico que é o conhecimento de excelência. É o que nós temos tentado fazer. E é o programa de residência jurídica que é único no Nordeste. É um exemplo disso. Na sua segunda edição agora, a gente espera que ele seja maior ainda. Perfeito. Doutor Tiago, eu quero agradecer, então, a sua presença, os seus esclarecimentos para a gente finalizar que o senhor pudesse fazer o convite para o jovem advogado, alguém que você conhece, que está nos acompanhando. E até quando vão as inscrições? Até quando esses jovens advogados podem se inscrever lá no site? da ESA Piauí. Bom, convido toda jovem advocacia, até aqueles que não se inscreveram no curso de iniciação passado, que visitem um site da ESA, verifiquem uma edital, vai do dia 4 hoje até o dia 22 as inscrições. Além disso, no site da ESA, você também pode se qualificar com diversos cursos. Lá tem a ESA Digital, que é uma espécie de Netflix, onde você pode assistir vários cursos gratuitamente. E além de cursos presenciais também para se qualificar. E esse programa de residência jurídica, nós acreditamos que, depois da primeira edição, ele se tornou agora anual. E eu acredito que ele também parte do princípio de que você, jovem advogado, precisa de um elemento fundamental para conquistar o seu espaço de trabalho, que é o conhecimento. Eu acho que a residência jurídica, ela vai oportunizar essas vagas, vai oportunizar essa mentoria, vai oportunizar acesso a grandes escritórios. Mas, acima de tudo, o principal foco da residência jurídica é mostrar a toda jovem advocacia que, com conhecimento, você pode conquistar o seu sucesso profissional. E você só precisa de você para isso. Perfeito. Muito obrigado. A gente conversou com o doutor Tiago Carcará, que é diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, que falou aqui sobre o lançamento do programa Residência Jurídica, que chega aí nesse ano de 2024, na sua segunda edição. Obrigado, doutor Tiago. Um excelente dia para o senhor. Obrigado. Parabéns a todos. Um bom dia. Boa semana. 8 horas e 31 minutos. A gente segue com notícias da boa até as 9 horas da manhã. Você também pode participar mandando a sua mensagem através do DDD 86-2107-3003. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais...